Nesse emprego de babá foi que a minha vida, ó, melhorou e muito. Namorem com o hernandês, porque o inglês dá uma alavancada assim, ó. E ela fez muitas, muitas perguntas, a entrevista durou 45 minutos, imagina, 45 minutos no telefone. A gente tinha assim uma espécie de buffet já na recepção. Oi, eu sou a Gigi Corso, você é muito bem-vinda ao meu canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês como eu fui de sem emprego a conseguir emprego dos sonhos na maior rede social do mundo. Eu vou compartilhar com vocês a minha experiência e ao longo do vídeo eu vou dando dicas do que eu fiz e o que vocês podem fazer se vocês desejam tomar o emprego aqui na Irlanda, se vocês desejam mudar pra esse país. Então vamos lá, sem mais delongas e... Você já se inscreveu? Se você não é inscrito, se inscreva. Faça parte dessa família, vamos fazer essa família crescer. Certo? Bem, quando eu cheguei na Irlanda em 2016, meu inglês era zero. E eu passei seis meses aqui somente estudando e eu não conseguia arrumar emprego porque eu não conseguia nem me comunicar numa entrevista. Então se você tem a oportunidade, antes de vir para o país do seu intercâmbio ou o país que você quer mudar, procure aulas online, tente escutar músicas em inglês, fios em inglês, pra você se familiarizando com a língua. Eu fui uma decisão bem rápida, que eu decidi vir pra Irlanda. Em mais ou menos 20 dias eu já tava aqui na Irlanda, de quando eu decidi até quando eu cheguei. Meio sem planejamento. Mas se você pode planejar, estude antes de vir. Bem, em 2017, quando eu cheguei aqui, tinha muito, muito, mas muitos intercambistas. Então quando alguém postava uma vaga de emprego, era 30, 40 pessoas comentando que queriam essa vaga de emprego. Eu era muito, muito, muito competitivo. E aí pra ajudar a me puxar pra baixo, eu não tinha inglês. Então o meu primeiro emprego eu consegui por indicação de uma menina que trabalhava comigo na escola. Era de camareira. Então eu ajudava as camareiras. Eu não tinha experiência nenhuma. Eu trabalhava num hostel. O que acontece? As pessoas que não têm casa aqui na Irlanda, que se caracterizam como moradores de rua, o governo paga um hotel pra essas pessoas morarem, pra elas não ficarem na rua. Então meio que só fica na rua quem quer, mais ou menos assim. Então eu trabalhava nesse hotel, nesse hostel, né? Que é a parte do andar, do primeiro andar pra cima. Era hotel, que as pessoas ficavam, esses moradores de rua ficavam morando lá um, dois, três anos. E na parte de baixo ficavam as famílias maiores, ou seja, os quartos maiores com mais camas. Então a gente ficava nesse quarto, claro, rodeando essas pessoas. Todos os dias de manhã tinha o horário do café da manhã. Essas pessoas tinham que sair do quarto pra tomar o café da manhã. E a gente ia no quarto, passar aspirador de pó, fazer as camas, limpar o banheiro, limpar tudinho. Nós fazíamos isso muito, muito rápido. Geralmente em duas pessoas. E nós limpávamos 10, 15, 20 quartos por manhã. Era bem, bem corrido. E uma vez por semana a gente tocava os lençóis das camas. Como não era um hotel cinco estrelas, era uma coisa mais baixa renda, digamos assim, eles não exigiam muito de mim. Então eu tinha que fazer as camas assim, mas não precisava estar assim perfeitamente. Porque como as pessoas moravam lá, assim que os seis do quarto, elas iam entrar no quarto de novo e já iam bagunçar. Então não tinha muita, muita exigência. Lá, o time que eu trabalhava, eles eram todos brasileiros. Então eu tava sempre falando português. Português, que isso é bom por um lado, porque você tá com o brasileiro por perto, né? Então te ajuda muito, mas ao mesmo tempo você não é desafiado. Então você não aprende muito inglês trabalhando com brasileiros, né? Aí esse primeiro emprego era meio que temporário, saí e fiz esse emprego. Arrumei um segundo emprego com uma outra brasileira. Que o que acontecia? Tinha as acomodações estudantis, ela tinha o contrato, que ela era responsável pela limpeza dos quartos. Então um estudante chegava, ficava uma semana, duas saíam. Quando antes do próximo estudante chegar, tinha que ir lá trocar a cama, mandar os lençóis pra lavar, limpar, passar o aspirador, limpar as áreas em comum da casa. Então eu fazia isso. Como eu trabalhava uma ou duas horas por dia, eram poucas horas, recebendo salário mínimo, e as casas eram longe uma das outras, eu ia a pé de uma casa pra outra. Às vezes dava uma hora, uma hora e vinte a pé de uma casa pra outra. Então eu andava com uma mochila pesada, cheia de lençol dentro, pra me locomover e levar as coisas que precisavam ser transportadas, né? Os lençóis, os produtos de limpeza, que eu ia usar. Novamente, os estudantes que ficavam nessa casa, nessas casas, eram brasileiros. A pessoa que me contratou era brasileira também. Novamente, não usava o inglês, não aprendia. E assim, gente, ó, todos esses dois primeiros empregos foi por indicação de brasileiros. Gente, que o primeiro era uma menina da escola, e daí eu fui trabalhar nesse hotel, cheguei no hotel. Conheci a menina que me indicou para o segundo emprego, que era de limpar essas acomodações estudantis. Então foram alguns meses trabalhando nesse emprego, até que eu arrumei outro emprego. Nesse próximo emprego, que foi meu terceiro emprego, eu trabalhei por algumas semanas. Ah, lembrando que todos eles eu ganhei o salário mínimo. Então na época, se não me engano, era R$9,25 por hora o salário mínimo aqui. Eu trabalhava em uma espécie de supermercado, tinha uma... como se fosse uma espécie de subway dentro, sabe? Então nós montávamos um sanduíche pras pessoas. A rede de mercado se chama SPAR. Eu fiquei lá algumas semanas, e eu saí de lá, porque eu arrumei um emprego de babá. E nesse emprego de babá foi que a minha vida, ó, melhorou e muito, 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 muito. Bem, trabalhar de babá é uma coisa que eu gosto muito, porque eu gosto muito de criança. Nesse emprego com babá, eu trabalhava três vezes por semana, a família me pagava 10 euros na hora. Então eu tinha que pagar a passagem para me locomover até a casa dessa família. Então era super tranquilo. Durante a manhã, eu ficava só com um menino de um ano e meio. Depois da uma da tarde, a menina de cinco anos que estava na creche chegava em casa, que o avô trazia. E eu ficava com as duas crianças, e eu tinha que brincar com elas, levar no parquinho, assistir filme, pintar, fazer um sanduíche pra eles, dar mamar pro neném. A comidinha do neném de um ano e meio, a mãe deixava na geladeira pronta, então só tinha que esquentar. Então era super, super legal. E eu fiquei nesse emprego por mais ou menos um ano, até que eu fui pra Itália fazer o processo de reconhecimento da cidadania italiana. Se vocês quiserem saber mais sobre cidadania italiana, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo só sobre cidadania italiana pra vocês, tá? Fui pra Itália, eu voltei. A minha ideia de ir pra Itália era ficar 30 dias lá. Eu fiquei quatro meses. Quando eu voltei pra Irlanda, eu tinha perdido meu emprego de babá. Infelizmente, eu tinha perdido meu emprego de babá. Tudo bem, fiquei triste porque eu adorava trabalhar pra aquela família. E eu comecei a procurar empregos, né, outros empregos aqui. Quando eu comecei a trabalhar de babá, porque eu estava lidando com duas crianças o dia inteiro falando só inglês, o meu inglês deu uma boa melhorada. E nessa mesma época que eu trabalhava de babá, eu conheci o Kieran, que é o meu noivo. A partir daí, meu inglês melhorou muito. Então outra dica é, trabalhem de babá, namorem com o Irlandês. Porque o inglês dá uma alavancada assim, ó, que vai lá pra cima. Foi muito, muito, muito bom. Começaram o relacionamento com o Kieran. Não somente, né, por causa do inglês, mas foi um up muito grande do meu inglês, desde que comecei a me relacionar com o Irlandês. Porque mensagem de texto, eu mandava áudio, gravava áudio em inglês, falava em inglês o tempo todo. Então isso melhorou muito, 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 muito. Aí eu já estava um pouco mais confiante, comecei a procurar empregos em empresas. E novamente, eu conheci uma brasileira que me indicou pra eu fazer panfetagem pro chefe dela. E eu fui, gente. A primeira vez que eu fui, eu fui dois ou três dias, se não me engano. E o cara me pagava 10 euros a hora. Eu achava perfeito, eu passava o dia inteiro entregando panfleto nas casas. Era ótimo. Depois que o cara viu que eu estava, tipo, fidelizada trabalhando pra ele, ele me ofereceu novamente pra ir e me ofereceu metade, ele ofereceu 5 euros a hora. Como eu estava sem emprego, eu tinha acabado de voltar da Itália, eu estava ferrada de grana, eu aceitei mesmo assim, continuei trabalhando pra ele, e apareceu uma vaga no escritório dele. A empresa dele era um safety deposit box, que é... Você sabe quando você assiste em filmes que as pessoas vão no banco, e daí elas abrem umas gavetas e tiram as joias, as armas, os passaportes falsos, essas coisas? Eu trabalhava num lugar assim. Era legal de trabalhar, mas o meu chefe, ele era uma pessoa bem cruel, assim, nós trabalhávamos 8 horas, ele pagava salário mínimo, só que nós não tínhamos break, assim, não tinha intervalo, a gente podia comer, mas comia dentro do escritório, dentro da salinha da recepção, e se chegasse algum cliente, eu tinha que correr, esconder minha comida e falar com o cliente. Então, como é uma questão, um lugar super seguro, as pessoas chegavam, apertavam a campainha, eu verificava o nome, eu procurava no sistema quem era a pessoa, comparava a foto com quem chegou, cada pessoa tinha digital lá, então, se a pessoa não apertasse a campainha e fosse apertar direto o digital, já mostrava quem era o cliente. Então, o cliente passava por duas portas de segurança até chegar em mim. Quando a pessoa chegava em mim, a pessoa tinha que assinar um documento, eu tinha que conferir a foto da pessoa, conferir a assinatura, a pessoa tinha uma chave que abria a portinha dela, e só que ela não conseguia abrir sozinha, precisava da minha chave também, então, nós sempre abriamos juntos de o que as pessoas guardavam lá dentro, e isso não era do meu interesse, né? Eu ficava curiosa às vezes, confesso, esse emprego, apesar de ter sido muito bom, novamente, para o inglês, para o meu currículo, foi um pesadelo, porque o meu chefe era uma pessoa do mal, e, bem, eu posso falar sobre isso em outro vídeo, eu fiquei um pouco traumatizada quando eu saí desse emprego. Eu saí desse emprego, gente, muito, muito, muito estressada. Nessa mesma época que eu estava nesse emprego, eu comecei a trabalhar num pub, e foi indicação de uma outra brasileira, que a gente morava junto, e no pub que ela trabalhava, tinha vaga. Então, eu trabalhava durante o dia, nesse safety deposit box, e à noite, eu trabalhava no pub três vezes por semana, então, quinta-noite, sexta-noite, sábado-noite. Limpava banheiro, limpava vômito, limpava o chão, limpava tudo, gente. Eu saia no pub, tipo, cinco horas da manhã, quando estava tudo limpo. Não era só eu limpando, era um grupo de, sei lá, cinco, seis pessoas limpando o pub, sabe? Então, era bem pesado, porque outro lidava com bêbado na parte de cima, outro ia limpar os banheiros, e lidava com banheiro entupido, com vômito, com guria chorando no banheiro, com vidro quebrado. Bem, eu não sei se vocês sabem como é trabalhar num pub, que é balada junto, mas imaginem, vocês vão pra balada, e tem aqueles bêbados chatos, às cinco da manhã, era eu lidando com isso a noite, noite inteirinha. Eu trabalhei por três meses nesse pub, e aí eu falei, não, não quero mais, porque é muito. Eu saí do meu emprego, que era naquele espécie de banco, e saí desse meu outro emprego também, e fui trabalhar num outro pub, que era um pub mais família, mais queeto, perto da minha casa. Eu trabalhei um tempo servindo as mesas, e depois de um tempo, eu comecei a trabalhar de manhã, limpando esse pub. Todos esses empregos até agora, que eu mencionei, foi recebendo salário mínimo, que dá uma média de 18 mil euros por ano. Dava na época, né, somando, dava mais ou menos 18 mil por ano. Agora, o salário mínimo já está maior. Quando eu tava trabalhando nesse segundo pub, eu trabalhava daí de manhã, limpando o pub, era super tranquilo, o pub fechado, e eu lá limpava, ia embora, era maravilhoso. Aí, eu vi uma vaga para trabalhar no Facebook. Então, como é que era a vaga? Vaga, você não aplicava para o Facebook, você aplicava para uma empresa terceirizada, pra trabalhar dentro do Facebook. E foi isso que eu fiz. Como é que foi o processo? Tava a vaga lá na internet, ninguém me indicou, ninguém me falou, ah, fala com essa pessoa, aplica por aqui. Não, eu fui sozinha. Apliquei para a vaga no Facebook, e daí eles responderam, e mandaram um questionário enorme, com muitas, muitas, muitas perguntas. Aí, eu respondi todas as perguntas, e eles falaram, olha, dia tal, tal hora, nós vamos ligar para você, para uma entrevista. Aí, eu falei, beleza, tranquilo. Aí, eles me ligaram, e era uma mulher irlandesa, com um sotaque bem puxado, e eu fiquei com um pouco de dificuldade de entender ela, mas tudo bem. A gente fez entrevista por telefone, e ela fez muitas, muitas perguntas. A entrevista durou 45 minutos, imagina, 45 minutos no telefone. Terminou a entrevista, a minha autoconfiança lá no chão, eu falei, gente, eu não vou conseguir esse emprego, né? Trabalhei limpando o chão até agora, como é que eu vou conseguir um emprego como esse, né? Eles me mandaram um teste teórico para eu fazer, que era um teste para ver o quanto eu sabia de inglês. Então, eles mandavam alguns desafios que eu tinha que responder em inglês. Tipo, ah, o cliente ligou, e perguntou isso, 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 como você resolveria essa situação? Então, eu tinha que colocar as suas respostas, com as suas próprias palavras, meio que não tem certo e errado, eles vão avaliar praticamente o teu nível de argumentação e o inglês, né? Tanto isso, passei nessa nova etapa, eles me chamaram para uma entrevista no prédio do Facebook. Cheguei lá, gente, eu tremendo, assim, né? Cheguei, eles já ofereceram, se eu queria, um mago, um suco, refrigerante, chocolate, tinha, assim, uma espécie de buffet já na recepção. Comecei a entrevista, a entrevista durou uma hora, a entrevistadora fez muitas perguntas, depois de todas as perguntas, ela fez um teste de português comigo. Ela não era brasileira, mas ela me deu um texto, e no texto estava escrito uma situação lá, e ela falou, olha, eu não entendo de português, mas nesse texto existia. Eu acredito que existem erros de português, eu quero que você corrija. Então, era erros simples, erros simples, assim, coração com S, porém sem acento, era um, era bem tranquilo. Aí eu arrumei todos os erros, e devolvi para ela, e ela falou assim, agora traduz isso para o inglês. Ah, aí tinha a palavra reembolso, que eu tinha que traduzir do português para o inglês. Reembolso, em inglês, é refund, e eu não sabia, então, para eu falar reembolso, eu dei toda uma volta para me explicar, para falar que eu queria falar reembolso. Mas deu tudo certo, saí dessa entrevista falando, pronto, não consegui a vaga, porque, nossa, foi péssima, eu falei super mal com ela, a tradução ali foi tranquila, mas a minha conversa com ela, não foi tudo aquilo, né? Enfim, gente, eles me ligaram, convidando se eu queria trabalhar com eles. Eu fiquei, depois assim, eu fiquei chocada. Comecei a trabalhar depois de 40 dias, foi super legal, e o salário, 25 mil por ano. Aqui, geralmente, quando eles te oferecem um trabalho, eles falam do salário por ano. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, e até a próxima.